Hoje tá curioso pra saber o que é, tá? Então vai ser rapidinho Vai ser um corta-pão Apenas de um quadrado, de 40 por 40, você vai fazer um corta-pão É assim, ó É Vaptiburt Quer aprender? Quer? Então é o dia, pra quem é o dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A TV conta pra nós se apresentando pra mais um passo a passo Eu fiz essa cestinha de pão aqui, né? Então o que que eu vou fazer? Essa aqui eu fiz com 8 centímetros e ela ficou nessa altura Com uma altura de... deixa eu botar aqui De 12 centímetros, tá? E aqui dentro com 16 O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui, ó Então ela vai abrir Tá? Ela vai abrir e vai abaixar Tá? Então vocês podem fazer várias alturas E várias larguras dela Desse quadrado aqui embaixo, né? Esse tem 16 por 16 Então eu vou fazer agora algo maior Mas mais baixo Tá bom? Então vamos ao passo a passo Quem quiser, gente, pode fechar aqui, ó E fazer uma caixinha, tá vendo? Você pode variar, diversificar Do jeito que você quiser, ó É só dar um pontinho aqui, ó Que você vai ter uma caixinha bonitinha Sem essas abas aqui Eu acho que são as abas mais bonitas Mas você pode modificá-la do jeito que você quiser Tá bom? Então vamos lá Tecido, gente Vou usar aqui o tecido Da Evieva Pra fazer Essa cestinha de pau Vou usar aqui, gente, o tecido da Evieva Só que eu vou fazer com o girassol grande E o tecido quadriculado da Evieva Tá bom? Vou fazer esse composê aqui Então nós vamos fazer o seguinte Aqui ele tem um quadrado de 40 por 40 É É Eu vou tirar aqui um quadrado Um pouco maior Que 40 Tá? Depois eu acerto Porque se eu for cortar o tecido dobrado Eu vou desperdiçar tecido Então pra não desperdiçar tecido Eu vou cortar aqui um quadrado maior Pra sobrar uma faixa comprida aqui Tá bom? Pronto Aqui eu vou acertar um 40 por 40 Bom? Pronto Cortei aqui o 40 por 40 Vou colocar aqui a manta R2 Não vou fazer com manta R1, tá gente? Por quê? Porque eu vou quiltar os dois lados Igual que eu fiz aqui, ó Então eu vou precisar da manta R2 Vou precisar colar os dois lados Corte sempre a manta, gente Maior do que o trabalho que você vai fazer, tá? Como é que você faz aqui? Gente, pega o ferro quente Gente, olha só Eu descobri ontem com uma aluna minha Que ela não consegue colar aqui Por que que ela não conseguiu colar? Fui descobrir ontem Ela coloca o ferro no máximo Gente, isso aqui é algodão Você tem que colocar o ferro no algodão Se você colocar no máximo Na quintura máxima do ferro Quando você colocar aqui O tempo que eu digo pra vocês contarem De 0 a 10 Ou de 15 Vocês vão queimar o tecido Tá? Então tem que ser no algodão Coloca o ferro no algodão Tá bom? Nem sei se isso aqui tem 40 Ih, não tem, gente Vou fazer no verde, então Não era isso que eu queria, não Mas Só se eu fizer uma emenda Vai ficar feio uma emenda Não Gente, olha só Eu vou fazer no azul E vou fazer uma emenda Vocês verem como é que a gente pode aproveitar o tecido Tá? Vou cortar aqui, ó E vou emendar Tá bom? Vou fazer essa emenda e já volto Já colei aqui um lado Já fiz a emenda no tecido aqui Tá? Direito virado pra baixo Tá bom? É assim que a gente vai fazer Pronto, turma Já coloquei, ó O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Gente, eu vou quiltar aqui primeiro Tá? Uma tela C, se vocês preferirem Depois que eu tiver quiltado que eu vou aparar Tá bom? Por quê? Porque o quilt ele comprime Então, antes de Antes de cortar Eu vou quiltar Eu sempre coloco, gente Os alfinetes Os alfinetes Porque essa cola não é lá uma cola, né? Uma cola cola É uma colinha Então, eu coloco os alfinetes pra ajudar aqui, ó E o tecido ele não sair da posição Tá bom? Vou quiltar isso aqui, gente De acordo com o que tá o lado de lá Normalmente eu quilto em diagonal Aí, quiltando em diagonal Ele fica assim, quadradinhos Eu vou modificar aqui agora Como é que vai ficar? Não sei não, gente Depois da estrutura dele Eu não sei como é que vai ficar, não Poderia até dizer Mas não vou parar pra pensar nisso agora, não Tá bom? Então, a gente vai descobrir Como é que vai ficar Isso aqui, ó Nós vamos, ó Fazer de acordo com Essa linha aqui, ó Daqui pra cá Deixa eu ver aqui, ó Daqui pra cá Tem... Vamos colocar aqui, ó De quatro em quatro Ó, quatro Linhas retas Tô mal de caneta Três canetas e uma delas funciona Bem, Toma Fiz uma tela assim meio doido, né? Fiz assim e depois eu fiz assim Tá? Na diagonal pra um lado só Não fiz pros dois lados, não Tá? Você faz do jeito que você quiser, ó Ficou os biscoitinhos assim, ó Um losango Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Acertar aqui, gente Ó Ó Já fizemos o que tínhamos que fazer Agora a gente acerta aqui Ó E vamos passar o viés Ó 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 Nosso sanduíche está pronto Agora, gente Você pode optar por passar Ou o viés pronto Ou o viés do tecido Tá bom? Aqui eu coloquei o viés do tecido Tá bom? Mas eu vou colocar Eu vou fazer aqui Deixa eu ver se eu tenho tecido, né? Vou fazer o viés em azul Tá? Não dá muito trabalho Bem, turma Como é que eu fiz o viés, ó Cortei aqui o tecido dobrado Com três e meio de largura Tá? Fiz várias, várias faixas Se você tiver um tecido comprido Você faz uma faixa só Senão depois você tem que sair emendando Ó Fiz as emendas Você quer saber como é que faz a emenda? É assim, olha Você vai pegar lado direito do tecido Com lado direito do tecido Vai fazer um ângulo aqui, ó De noventa graus E vai passar uma costura aqui na diagonal, ó Aqui, ó Bem aqui na diagonal Pegando aqui e terminando aqui Porque quando você abrir, ó Vai ficar assim Belezinha, né? Mamão com açúcar, gente Só isso Depois você faz o viés Dobra no meio, ó Eu tenho isso aqui, ó Pra fazer viés Quem não tem Faz o seguinte Dobra o tecido no meio Passa ferro Depois você vem com essa ponta aqui, ó Encontra no meio Vem com essa aqui e encontra no meio Aí você faz o viés Dá mais trabalho, tá? Mas você faz o viés Aqui não Você enfia aqui dentro Vai passando Tá? Então, ó Dobra no meio Marca Vinca Depois você vem com essa ponta Encontra o meio aqui Vem com essa e encontra o meio aqui Já fez o viés Agora, gente É correr pro abraço, ó Já tá dobradinho direitinho Vamos chegar aqui, ó Colocar O viés aqui, ó Vamos deixar aqui, ó Nós nunca vamos começar aqui Nós vamos começar aqui Tem que sobrar um espaço Pra gente fazer o acabamento Quando chegar aqui no Dificultoso cantinho mitrado, ó Marca bem Quem tá indo pra lá Segura aqui, ó Segura bem aqui E vem com ele pra cá, ó Aí você vai fazer o cantinho mitrado aí Cantinho mitrado feito, gente Olha que beleza Fez isso Vem andando pra cá, ó Vem andando Vem marcando Vem pregando E você vai fazer isso nos quatro cantos Tá? Quando você chegar aqui no final O que que você vai fazer? Ó Você chegou aqui, tá? Para a máquina aqui Você vai transpassar essa parte pra cima dessa aqui Que essa aqui também já tá frota, tá solta Né? Que a gente não começou aqui A gente começou aqui embaixo Então você vai medir assim, ó Vai virar os dois pra dentro Ó Vai fazer com que fique bem esticado, ó Bem esticado Vai passar um alfinete aqui, ó No bem esticadinho aqui, ó Ó Aqui, ó E agora você vai passar uma costura aqui Onde você colocou o alfinete Aqui, ó Você vai passar uma costura aqui Corta o excesso E continua a pregar o viés Né? Você cortou o excesso aqui Vai abrir E vai continuar aqui, ó A pregar o viés Mamão com açúcar, gente Mamãozinho com açúcar Então vou fazer isso e já volto Bem, turma Já fiz, ó Coloquei o viés Tá? Agora nós vamos dobrar no meio Acertar aqui Segurar, ó Segurar tudo isso aqui Porque nós vamos fazer uma marcação Para poder costurar Turma Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tá? Me seguir lá no Instagram Arroba Ateliê Cláudio Velasco E Se você quer dar preço nas suas peças E não sabe como Acessa aí embaixo Tem uns vídeos aí Para você saber como dar preço na sua peça Tá? Eu fiz uma calculadora Para facilitar a nossa vida Clica embaixo E dá uma olhadinha no No passo a passo Tá bom? Pronto Fez isso Nós vamos agora Marcar aqui, ó Essa aqui, ó Tem oito centímetros Daqui aqui, ó Daqui aqui, ó Tem oito centímetros Tá? Eu vou colocar com seis centímetros Aqui, ó Então isso aqui Vai abrir mais E isso aqui vai abaixar Tá? Então vamos lá, ó Seis centímetros Para cá Ah Você tem que saber qual é o lado Que vai para fora Qual é o lado que vai para dentro Tá, gente? No caso aqui Eu quero esse para fora Igual o que está aqui, ó Esse para fora Então, ó Você vai dobrar assim Já ia fazer emezinho, viu? Hehehe Fico conversando com vocês aí Não presta atenção no que eu estou fazendo Ó Fez aqui Prendeu Vamos marcar agora Os oito centímetros Oito não Seis centímetros Para fazermos a virada Ó Aqui, ó Seis centímetros para cá Que a gente vai marcar Que a gente vai marcar Sem caneta está difícil Ó E seis centímetros para cá Agora nós vamos passar uma diagonal Tá, pegando aqui Ó Aqui E aqui onde a gente fez o pontinho Ó A diagonal aqui E em cima dessa diagonal, gente Nós vamos passar uma costura Ó Ó Aqui a mesma coisa do lado de cá Seis centímetros para cá Tá, seis centímetros para cá Marca Tá, e seis centímetros para cá E aqui Ó É onde nós vamos costurar Pronto, turma, ó Então, agora Depois da costura passada, vamos pegar essas partes aqui, ó Vamos juntar essa parte aqui com essa aqui Tá? Ó Tá assim, ó Não tá assim? Ó Juntar essa parte aqui com essa Essa aqui com essa E o que a gente fez aqui, ó Nós vamos fazer aqui Ó 6 centímetros pra cima e 6 centímetros Pro outro lado Aqui, ó Nós vamos fazer um quadrado 6 centímetros pra cá E 6 centímetros pra cá Passar a diagonal aqui agora Ó Aqui do outro lado A mesmíssima coisa Ó 6 centímetros E 6 centímetros Diagonal, ó E passar a costura Aqui, ó Soltamos E agora nós abrimos a caixinha, ó Aí, ó Nossa caixinha ficou maior Ó Vamos dobrar aqui essas pontas Aqui, ó Ó Agora, gente É correr para o que? Para o abraço, gente Aí Quer botar um frufru? Você pode botar um frufru Um lacinho, uma coisa Senão você dá só um pontinho Pode botar qualquer coisa que você queira aqui, ó Certo? Então vou terminar e já mostro pra vocês Prontinho Eu só faço promessa que eu posso cumprir, viu? Como é que foi rápido esse vídeo? Você nem piscou e já tava pronta a cestinha pro seu pão? Não é? Fácil, fácil, né? Vou mandar uns beijinhos agora pra vocês que ficam me acompanhando aí E comentando Comentem, gente Comentem Podem dizer o que quiserem que eu tô aqui, ó Pra ouvir É isso aí Virência do quê? Conselheira É Tô aconselhando as pessoas Vê se pode Artesã Conselheira Acho que vou fazer um curso de psicologia O que vocês acham? Eu não Mais uma faculdade? Quero não Quero não Vou mandar uns beijinhos agora Primeiro Sabe pra quem que vai? Pra Itália É isso aí Oi Raimunda Tudo bom aí na Itália? Como é que tá o clima aí? Aqui tá um calor de racha 40 graus Na sombra É isso aí Gente, ó Aruza de Mantena, Minas Gerais Eu não falo que os mineiros estão me adorando Estão me amando A Cleonice de Campo Grande, Mato Grosso Aí Cleonice A Rosângela de Guarulhos, Pernambuco A Teca de Porto Ferreira, São Paulo E a Sônia de Conselheiro, Lafayette, Mineira Tique ser mineirinha É isso aí, gente Todo mundo querendo saber o que que mais Gente, olha só Tô com uma promoção pros meus moldes Acesse meu telefone aí embaixo Que vocês vão saber Que agora, comprando os meus moldes Vocês vão ganhar uma coisa É Quer saber o que que é? Então escreve aí embaixo Cláudia, o que que é? O que que é? O que que é? Que eu posto aí embaixo pra você Ou entra no meu zap E me pergunta diretamente Quer falar comigo? Então entra aí Quer adquirir meus produtos? Entra aí no meu telefone Quer meus moldes? Entra aí Quer meu calculador? Entra aí no meu telefone Tudo é pelo telefone Tudo pelo zap Isso aí Não, não deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Muito, 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 muito Like e tocar o sininho Tocou o sininho Montou coisa não? Ah, margonhei Tocou o sininho Quer saber o que? Como é que ficou a caixinha? Não quer? O porta-póu Quer saber? Não quer? Pera aí que eu vou ali E já volto Foi Voltei Tá vendo? Rapidinho Esse Foi o que eu postei Né? Da EVA Recitos Tudo é EVA Gente Ó Tudo preciso é EVA Tá? Então ficou assim Maiorzinho E agora aqui ó Olha a diferença gente Ó Mais Mais baixinha E mais larguinha Assim como eu tô agora Gordinha Ó Baixinha E gordinha Ah Ah Eu tô mais pra essa aqui Que pra essa aqui O que vocês acharam? Gostaram? Viu? Viu como é que de uma coisa De um tamanho Você pode fazer Coisas diferentes É só usar a caixaba Gente Bota a caixaba Pra funcionar Tá bom? Ó Vou ficando por aqui Um beijo lindo 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 No coração De todos vocês O Ateliê Clota Velasco Foi Faz volta